Como é que está essa arquitetura, na tua visão, vamos falar das plantas e como a gente pode entender um pouco melhor ela para realmente conseguir manejar, né? Bom, eu acho que primeiramente a gente precisa analisar a história, né? Inclusive no livro eu coloco um pouquinho dessa história, puxando só os últimos 20 e poucos anos, mas a gente pode voltar 50 anos atrás na nossa agricultura. Quando a gente recorda lá atrás, a gente não tinha os solos tão bem corrigidos como nós temos hoje, nós não tínhamos a adubação que é realizada hoje, até porque o potencial era menor, né? A gente discute com muitos profissionais o quanto antes do início do século XXI, até os anos 90, nós não tínhamos a valorização dos nossos grãos da agricultura como nós acabamos tendo a partir do início dos anos 2000, né? Que principalmente aí com a demanda maior da própria China nos levando o produto e fazendo crescer esse Brasil todo. Mas voltando lá atrás, nós tínhamos cultivares que não tinham tanto crescimento, mas com a correção do solo, com a adubação melhor, começou a se observar que esses materiais tinham um crescimento, o que a gente chama de vissamento, né? A planta muito mais vissada. E essa planta muito mais vissada faz com que a gente perca muito, principalmente as axilas produtivas. Então nós temos uma perda de formação de vagens no bacheiro, que não adianta a planta estar crescendo se ela não tiver produção de vagens, que é o principal componente de rendimento que a planta tem. O principal é o número de vagens por metro quadrado, né? Eu gosto muito de falar por metro quadrado, para a gente tirar um pouquinho a questão do fator população, até porque nós temos cultivares diferentes nessa avaliação. Então, com o transcorrer do tempo, com a melhora, então, das condições de produção, começou a observar-se que áreas, quanto melhor estão corrigidas, o manejo é mais adequado, o clima é mais adequado para a cultura da soja, os potenciais de produtividade maiores são aqueles que têm menor ramificação. E esse é um grande erro que aconteceu por muitos e muitos anos, e ainda tem hoje muitos fisiologistas, que dizem que quanto maior a quantidade de ramificação, melhor. Então, nós temos que sair da década de 80 e vir para os anos 2020, pela estrutura que hoje nós temos de solo, e principalmente de planta. E nesse sentido, nós conseguimos produzir vargem não só no terço médio e superior, mas principalmente na parte baixeira, que a gente está perdendo muita vargem ali por falta de luz. Então, esses cultivares que vieram mais precoces e com menos ramificações, claro, mais adaptados a esse modelo de solo mais equilibrado, nós hoje estamos tendo as melhores produtividades. Não é hoje, não. Eu queria fazer um comentário aqui, desde muito antes até do SESB existir, no ano de 2010, eu comecei um projeto no Rio Grande do Sul que se chamava Ajuste Tecnológico da Semedura de Soja. Nós começamos a fazer um trabalho que durou quatro anos, que nós chegamos a ter 12 cultivares com três tipos de arquiteturas diferentes, três espaçamentos, quatro populações, nós chegamos a ter 12 locais e quatro épocas. E nesse momento, a gente conseguiu observar vários fatores que eram importantes em função desses materiais mais recentes, que são materiais mais precoces. Questão de época de semeadura, a questão da formação da planta. Nós temos alguns cultivares que se a gente planta no cedo, existe uma formação de folha. Quando a gente planta mais do tarde, é outro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que inclusive está no livro, que aconteceu em 2018, numa área de 13 mil metros quadrados da nossa estação experimental, onde nós produzimos 9.120 quilos de soja por hectare, nesses 13 mil metros quadrados, numa área que a gente conduziu como se fosse uma lavoura comercial, sem nada fora daquilo que fosse necessário. Qual era o cultivar? Era um material chamado Monsói 5892, 5892, semeado dia 16 de outubro em Passo Fundo. Material 5.8, 5.7, 5.8. Nessa segunda quinzena de outubro, a melhor época que se tem para esses tipos de materiais, no norte do Rio Grande do Sul, nós conseguimos um teto produtivo bem alto. No ano seguinte, nós tivemos muita chuva, no ano de 2018 para 2019, safra 2018-19, nós tivemos muita chuva, porque nós conseguimos plantar esse material só dia 16 de novembro. E 16 de novembro, ao invés de fazer folha estreita, nós tivemos folha graúda, muito grande, até porque é um material que é filho de um outro material muito conhecido no sul do Brasil, que se chama Brasmax ativa. Quem conhece esse Brasmax ativa sabe que ele forma uma folha muito grande. A famosa salada. A famosa salada, né? Mas, e é justamente, e é um material monoaste, ou baixíssima ramificação. Só que, dependendo da época que se faz a semeadura, nós temos uma questão, uma expressão fenotípica, né? Os genes, de acordo com a condição climática, mostram, através do fenotípico, essa formação dessa folha maior. E quanto maior a folha, maior vai ser o sombreamento do terço bacheiro. E, com isso, nós perdemos a chegada de luz para a formação dessas vagens no terço bacheiro. Então, sobre o ponto de vista da arquitetura, nós tivemos uma mudança muito grande. E, como eu estava falando antes, a gente já viu isso lá atrás, estou falando algo de 12 anos atrás, 14 anos atrás, melhor falando, e que o SESB depois veio a comprovar. Porque, se a gente olhar assim, quais são os campeões, os cultivários campeões do SESB, nesses últimos anos, não só o campeão nacional, mas os campeões regionais, são cultivares com baixíssima ramificação. Essa é a característica principal. Por que os materiais que estão sendo campeões de produtividade têm baixa ramificação? Porque entra luz no bacheiro, está se produzindo vagens no bacheiro. E isso a gente identificou lá, há 12 anos atrás já, esse tipo de situação, bem antes do SESB estar na ativa. O SESB hoje vem a comprovar várias situações que já foram identificadas lá atrás. Não tem grandes novidades com o SESB, o SESB só exponencia a questão das produtividades, mas tem muita situação que nós precisamos estar modificando. E é por isso que nós chegamos a 9.120 quilos por hectare em 2018, por isso que em 2020 nós chegamos a 9.966 quilos de soja por hectare, em cultivares que realmente têm essa característica. Eu acho que vale a pena pensar justamente nessa arquitetura que, de novo, não é para a gente pensar assim, só esse tipo de arquitetura presta. Nós temos que saber adequar cada cultivar a cada situação. Então, por exemplo, se eu tenho uma área nova ou uma área que não está ainda corrigida, ela está desequilibrada, eu estou em uma área marginal, o que podemos chamar de área marginal, que tem dificuldade de chuvas, tem solos inadequados, esse cabe cultivar os mais amplificadores para poder, então, conduzir essa formação dessa planta melhor. Então, um pouco desse destino.